Se você é dono de pizzarias e tem problema com mão de obra, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Bacana, né? Um seguidor me mandou esse vídeo faz um tempo e eu achei muito legal porque, querendo ou não, todo o processo ali acontece sem necessariamente uma intervenção humana. Tirando aquela parte ali que tem a montagem que acontece, a pizza vai lá atrás e a gente não sabe o que acontece depois daquela parede. Mas enfim, de forma geral, a gente vê que pelo menos boa parte da mão de obra não está sendo utilizada ali, é tudo feito por robôs. Só que a gente sabe que isso ainda é um cenário um pouco distante da gente aqui no Brasil, não é barato nem país de primeiro mundo investir numa robótica tão avançada assim para fazer pizza, sem contar que isso também deve limitar os sabores e tudo mais. Enfim, tem várias variáveis. Mas já que isso não é tão simples e fácil e acessível para nós meros mortais aqui no Brasil, o que a gente tem que fazer? Você, como dono de pizzaria, precisa ser um bom gestor de pessoas. As pessoas que estão executando as atividades aí na sua pizzaria precisam ser bem gerenciadas. Você precisa exercer isso de uma forma clara. Você precisa ser um bom líder dessa galera. E para isso é importante você pensar na gestão das pessoas, para fazer essa gestão das pessoas de uma maneira profissional. Ou seja, tenha método para isso. Define indicadores de desempenho, converse periodicamente com a galera, forneça feedbacks tanto positivos quando as pessoas acertarem, como negativos, eventualmente se alguém errar alguma coisa. Claro que o negativo você vai chamar no particular e vai fazer isso no tete-a-tete ali, só você e a pessoa. Enfim, faça essa gestão das pessoas de uma maneira profissional. A dor de cabeça com gestão de pessoas tende a diminuir se você atuar da maneira correta quando estiver fazendo essa gestão. E você, achou bacana essa ideia de ter toda uma série de robôs fazendo as pizzas? Conta aqui nos comentários, marca um dono de pizzaria que adoraria ter uma pizzaria assim.